Esta é uma mensagem em áudio de Kryon Polycaro, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mini canalização foi dada em Regina, Canadá, em 1º de abril de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Novamente, é a primeira canalização do dia. Em frente a muitos que nunca viram isto antes, nunca experimentaram a energia antes. E assim como tantas outras vezes, eu digo que os seres humanos vêm com uma tendenciosidade com relação à vida. E eles podem ser muito, muito espirituais e podem ter se aberto para as possibilidades do Deus interior. Eles podem estar buscando por quem eles realmente são, do ponto de vista espiritual. Mas todos vocês vêm e sentam-se com uma tendenciosidade da vida. A vida como um ser humano é extremamente tridimensional. Mesmo que você seja altamente espiritual e esteja trabalhando com coisas multidimensionais, você precisa querer ir lá com um propósito e praticar estas coisas. A evolução da humanidade apresentará esta proporção entre a tendenciosidade das três dimensões e a habilidade e a compreensão de usar aquilo que vocês têm, que é a intuição, e mais. Que coloca vocês diretamente naquilo que está além das três dimensões. Cientificamente é compreendido, é reconhecido, é visto, é estudado. Não é tão difícil assim de acreditar como vocês pensariam. No entanto, vocês vêm e sentam-se hoje com uma tendenciosidade da vida. E a tendenciosidade da vida diria isto. Que quando vocês veem algo como isto, precisa ser um truque. Porque vocês não veem isto todo dia. Ou foi ensinado que não é possível. Ou você precisava ir além do que foi ensinado a você, rejeitar o que foi ensinado, até mesmo sentar-se na cadeira e ainda carregar a tendenciosidade. Será possível agora que vocês estão olhando para algo um pouco quântico. Que vocês estão olhando para algo que será seu no futuro e seu agora, se você aceitá-lo. Que o homem cruzou o véu e ele se afasta e está usando a sua voz e seu intelecto, sua inteligência e sua língua. Vocês estão ouvindo, literalmente, a consciência de um princípio angelical, eu diria. Um princípio, não uma entidade. Que você está ouvindo o que está do outro lado, a consciência do que está lá. E a primeira coisa que você poderá reconhecer é que não há nenhum julgamento, não há crítica. Há apenas uma mão estendida dizendo bem-vindo. Bem-vindo a um paradigma que nunca foi contado a você. Que a fagulha da vida em você é a fagulha do Criador. Você não estaria aqui sem ela. Você é desenhado. Sua alma é parte do universo. É parte daquilo que é a fonte criativa. É parte de Deus. Ao redor dela está a sua biologia propositalmente de um ser humano. Você está aqui com um propósito. Você é magnífico. Em tudo o que você é. Você é eterno. Você sempre foi e sempre será. E por um momento temporário, seu nome entra aqui. Seu nome pode ser Saulo, Ruth ou Jorge. E será assim por um tempo. Apenas por um tempo. E então mudará para algo mais. Mas ainda será a mesma alma. Você vem e vai. Você vem e vai. Você vem e vai. E isso é projetado também. É um belo sistema. Ele constrói sabedoria e velhas almas. Estes são aqueles que sentam-se à minha frente. E muitos que estão ouvindo agora. Você está começando a sentir isso já? Você deixou a barreira apenas um pouco? Ou será que isso não é possível? Para aqueles que estão ouvindo, talvez pela primeira vez, que não estão aqui. Você está começando a sentir o fato de que nós sabemos de que você está ouvindo? Que este é um belo sistema que vai além da singularidade da humanidade. É omnipresente. Passado, presente e futuro. Onipresente. Um belo sistema de Deus. Que até mesmo sabe agora quem ouvirá no futuro. Porque o potencial está aí. de que você ouvirá. E agora que você está ouvindo, meu querido, você que está ouvindo isto, vamos falar para todos vocês. O que traz vocês aqui? E esta é a parte bela. Você veio aqui com livre arbítrio. ninguém disse a você que você precisava ouvir. Porque senão, algo ruim aconteceria. Você veio porque você foi atraído para algo. E o que é isto que atrai você? E eu direi, o que atrai você é o eu interior de quem você é. você está procurando por um amigo e aquele amigo está do outro lado do véu chamado Deus Espírito. Não é um profeta. Não é nada que já esteve vivo nesse planeta. É a essência de você que é Deus. E é tão atraente para você. Você sabe que está lá. Você sabe que está dentro de você. e alguns passam sua vida inteira tentando descobrir o que é. Há uma energia sobre você que é marcante, nova e pela primeira vez um planeta que começa a atravessar a escuridão eliminando-a, esquartejando-a, criando espaço para evolução, beleza, compaixão, compreensão e consciência como nunca antes. E tudo o que ela faz é limpar a área para que você possa ver mais claramente. Ela não coloca sobre você qualquer outra tendenciosidade. É uma limpeza do antigo para que você possa ver quem você é. Imagine arrastar-se ao longo de uma rua cheio de coisas das quais você precisa se afastar ou que se oporiam a você impediriam você até mesmo de dormir à noite e então você desperta e se arrasta um pouco mais. Esta é a velha energia e a velha alma assim como luzes estando enterradas pela terra ou nos arbustos. Vocês fizeram o melhor que podiam para caminhar através de uma luz que não era compatível com você e seu eu divino. e de repente tudo começa a mudar. E aparentemente por si mesmo a rua começa a se limpar e você começa a ver aquilo que você nunca viu antes. Você vê aquela divindade em toda parte. Você vê em outros seres humanos. Você vê nas plantas, nas flores, no céu. é quase como se tudo começasse a ser limpo, tudo que fosse escuro e tudo que você consegue ver são as cores e a luz. E você permanece de cabeça erguida e anda mais rápido. Mas de repente você viu sua meta para onde caminhar, o que fazer melhor do que jamais antes porque você não se arrasta mais, não está coberto pelo picho, pela terra ou coisas antigas que cheiram mal. Ao contrário você vê a beleza e eu direi o quê? O que você não sabe, o que você não se deu conta é que esse não é um presente de Deus. Você fez isso. Você fez isso e os antigos predisseram isso que vocês fariam. E este é o motivo para cryo pelo fato de eu iluminar isto que vocês fizeram e dizer o que significa, o que vocês podem fazer, para onde podem ir e as armadilhas que podem vir com isto, movendo-se do velho para o novo. Mas não se enganem, isto é algo que pertence a vocês. Coletivamente, velhas almas, vocês têm estado na linha de frente de tudo isto. quanto mais vidas você tiver tido, mais você é responsável pela limpeza. Isto é o que você tem esperado. Haverá mais vindo, é claro. Mais instruções, é claro. Mas se você realmente quer saber o que você vê desta limpeza que é tão profunda, é o amor que está aqui por você. Você pode senti-lo, você pode vê-lo, você é conhecido por Deus, seu nome é conhecido por Deus, tudo para o que você veio aqui, você que ouve e aqueles que estão aqui ao vivo, tudo o que você é é conhecido. E devido a isto, cada simples questão pode ser resolvida. Você não está só, não mais. Esta é a mensagem de Kryon e de outros, porque esta é a nova energia. Eu voltarei. E assim é.